Olá, companheiros e companheiras. As férias terminando, a última semaninha, segunda-feira, todo mundo firme e forte nas unidades educacionais. Em nome da diretoria do Cedinho, eu quero desejar um lindo retorno a todos nós. Bom, vai aí algumas informações. PDE, decreto publicado em 28 de dezembro, é o que está valendo. O que não vai ter desconto? As faltas, as ausências que compreende da data da publicação do decreto até o dia 31. Os demais itens do decreto estão valendo, é só consultar. Eu espero que todo mundo receba integral, geral, obviamente, que a receita, o leão, irá comer uma boa parte, tá certo? Então, já se previna em relação a isso. O ano promete, e aí eu já quero iniciar dando alguns informes para vocês. Muito importante, no retorno, vocês optarem pelas atividades com liberação de ponto do Cedinho, ficarem atentos aos prazos do convênio médico sem carência e, já no dia 3, nós estaremos nas ruas, nas lutas em defesa dos nossos direitos. A partir das 11 horas da manhã, nós estaremos na Avenida Paulista, no dia 3, para protestarmos contra as propostas do COISO. Ele vai estar, às 11 horas da manhã, na Fiesp. E as centrais sindicais, a nossa central, a CTB, estará presente lá para protestar contra toda a retirada de direito e também essa coisa da reforma administrativa que visa acabar com todos os direitos dos servidores públicos no Brasil, certo? Então, a gente sabe que todo mundo vai estar retornando na segunda-feira, mas chame os parentes, vizinhos que estão desempregados para comparecerem, que o momento é importante para a gente realizar um grande protesto contra esse COISO que quer destruir a classe trabalhadora brasileira. E, no dia 18 de março, não é uma greve específica da educação, não é nenhum sindicato da educação que especificamente está chamando. Foi aprovado por todas as centrais sindicais, em dezembro, uma grande paralisação e greve nacional dos servidores públicos no Brasil, tá certo? Nós vamos divulgar as atividades e, obviamente, o Cedim participará e estaremos em mais essa luta. E, ainda no dia 12, nós estamos acertando estar em Brasília, numa convocação que o senador Paim fez para protestar contra essa proposta da reforma administrativa que vem com tudo para nos tirar direitos, ok? Então, um abraço a todos, um lindo retorno, fé, foco, firmeza e, de novo, já pode estar batido. Ninguém solta as mãos de ninguém, ok?